Música Música Os mais idiota que o meu carregou Música 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 A vida mudou e você voltou a mudança Só quem tá gostando da minha presença pode fazer muito barulho Esse já foi obrigado a vocês, seu amante Beleza, samba, 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 samba Beleza, samba, 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 Música 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 Chegou o risco? Diretamente da fábrica, hein, família? Caglaco Tá ligado, cara? Só que o cara tá muito louco, tá ligado? Vai chegar na boladinha Vai chegar, vai botar a carregatinha E aí, rapaziada Mas quem tá curtindo essa porra? Eu vou pulindo pro alto aí Eu vou pulir pro alto aí A CIDADE NO CREO É o palco da maori E aí eu vou pulindo pro alto aí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vai chegar pra toda a minha Pra que nós os好us hein, amado Pra que você todas E você igreja, a faca E você sabe que ela tá anos Música 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 Sabe aquele simpático? Não, vou falar mais. Aquele simpático, ele se entrosa no meio de vocês, tá ligado? Presta atenção, presta atenção, se entrosa no meio de vocês, finge que é seu amigo, quando se vira as costas, amigo, dá uma ponhada nas suas costas. Toma cuidado, porque ele vive na sombra do patrão, a grada vagabundo é sua profissão, confunde a dança e atenção, se batia comédia e vacilação, ele vive na sombra do patrão, a grada vagabundo é sua profissão, confunde a dança e atenção, se batia o refrão, o refrão. O simpático! Valeu baraca! Ô! Simpático! Valeu baraca! Ô! Simpático! Aleu baraca! Ô! Simpático! Porque eu vou dar o tabueto, eu tô lá do lado oeste Tamborzinho, tá madeira, eu sou o dinheiro pra beber Pra te virar, só no babu, e de rosa ela está Quem tá gostando do BR, faz cabão, fala e pagante Faz cabão, faz cabão, faz cabão, fala e pagante Faz cabão O freio direto delas, né? O freio direto delas, eu vou convidar, bom de Gigi As bandidas presentes, solteiras Papo reto, hein, papo reto, convida, convoca Prepara a suíte, morango, na hora, todos te vestirem Vem logo, me aperta, vou te esclarecer A notícia, vai, todos vão nascer Me encurte, me pinta, qual vocês preferem Vem essa que chegue, quer falar de casa Vem cara da vida, mais forte ou mais louca Quem for com a tiga, tô na doente Vem curta, vem luz, é o maior desejo Eu sou azul, quando não vai parar E ela te topar, seu barro é lugar Eu disse, na perna da salto, me encana Para de sardinha, se não me fez se comprometer Eu sou azul, quando não vai parar Eu sou azul, quando não vai parar Eu disse, na perna da salto, me encana Para de sardinha, se não me fez se arrumar Eu disse, na perna da salto, me encana Eu disse, na perna da salto, me encana Sua alternativa, eu disse, na pedra de corê Eu sou feliz, quando não tem o grande Pra de sardinha, se não me faz se arrumar Eu disse, na perna da salto, me enxergar Eu disse, na perna da salto, me encana Eu disse, na perna da salto, me encana Vem que hoje, o morro doce tá sem gestal, mano Se tiver como, apaga tudo as luzes aí pra nós aqui, ó Apaga tudo as luzes aqui, ó Só pra deixar aquele plecau de geral Aquele plecau de geral Aí família Só agradece a cada um presente, tá ligado Eu quero, é uma grande saideira Leste, que vence mais a presente, eu não sei Eu cheguei pra pipa Eu cheguei no lugar Cheguei com a demais Então chega devagar Eu querendo te bar Corpo que é me horroa Muita calma da toa É a favela nova É o vestido de roupa Só pra paveta de roupa De mangueira Hoje a feita vira soa Eu fico, quem fico, não fico E quem se arragar, não dá Quem se faz se apagar, o teu nada Eu vi só na calçada, eu te dou na bolsa O de outra quebrada, eu vi ninguém em casa Vou te dou na buralha de dança Na jornada e outra, na jornada não vai Com a rua para, enquanto eu te digo Eu vou erir, então vai lhe Enquanto eu existia na religião Ficasse sim, ele se dá Ficou caro e nem confide de estar Ainda nem se come, nem me faz de plebis Vai, 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 vai Eu quero que a banca é nervosa Vai, 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 vai Nossa cara é vetor, não tô bem Eu juntei, eu amei, tudo que importa E com a terra do corpo, quem não fica de novo Se vai na praia, vem, 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 vem O lobo, me fica com o de novo Mais calante, com o corpo Ficou caro, cedo, amei, vó, vó Eu tenho a rica normal, é a verdura total Se eu viajar no horizonte, no nosso Que é bem fiel, era de cara em pé Ficou caro, cedo, amei, vem, 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 vem Mas a final é só da graça é vetorada Eu botei pro meu abrigo Você que diz que é perigo Se ela já é favorita, então a feira Se eu viajar no horizonte, com o vento Deixa comigo, deixa comigo De meta ver, faz uma lista pra entrar no conflito Só a festa vai ver As linhas não sejam Mas o marido do céu 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 A gente que viu hoje aqui, tá ligado? Levanta a mão de boca aí, levanta a mão de boca aí Vai fazer, vai fazer Sobe ali, sobe ali Ai rapaziada, ai rapaziada Se liga só, se liga só Pra mim sair fora, eu vou sair direito, tá ligado? Eu vou pedir pra todo o pessoal aqui, tomar cuidado comigo E só que mostra a canta Não precisa do estado de ladrão A lei é feita de ladrão O cenário que tem A gente que não tem a mão de uma paixão A gente que não tem a mão de boca aí E na verdade se eu for E no mundo da mão de boca aí Vamos precisar de ladrão Pega de lado Não tem a mão de boca aí Vai chorar uma puta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eu vou dar um bom buraco Eu vou dar um bom buraco Eu te amo E aí, Brasil? Tamo junto Vamos lá, vamos lá, vamos lá